Bom dia pessoal do canal Mineiro FP Brasil Quero mostrar pra vocês aqui a caixa concentradora Do ouro aqui no garimpo Lá em cima bota um galão de fervidor O cano que vem lá da bomba Ele dá dentro desse galão A água cai e esparama E ele desce aqui em cima no carpete siliconado E tem essa expandida aqui em cima Essa tela expandida O que que acontece? Essa tela expandida aqui Um detalhe que quero mostrar pra vocês Que ela tem que ser posta nessa posição Vocês podem observar Que ele faz bem certinho aqui o concentrado da reia Aonde que induz o ouro encravar no carpete Se fosse colocado ao contrário Aqui ela tem uma gara Ia segurar muito material aqui de argila Aonde que ia embuchar o carpete Então o detalhe que quero mostrar pra vocês é isso aqui Ela não pode ser ao contrário Tem que ser dessa forma aqui Esse bico mais de alto relevo Tem que ficar sempre pra cima Onde que vai ficar sempre nesse sentido aqui A reia vai descendo E vai trabalhando ali Aí ela bate aqui esparama e cai pra cá Enquanto o core daqui até aqui O ouro crava no carpete Entenderam gente? Então isso aqui eu queria mostrar pra vocês Vocês podem observar Que em todos os gomos da expandida Ela tá com perfeição da areia Então é isso aí que eu queria mostrar pra vocês hoje Aqui no vídeo Explicando pra vocês entenderem Como é que é que é colocada essa chapa Já imaginaram aqui? Eu vou virar a câmera ao contrário Já imaginaram que fosse ao contrário? Ó A areia ela ia vir E ela ia concentrar aqui E ia parar junto com as pedras A argila Onde que ia formar Uma Envelopar até uma certa altura aqui Onde que o carpete Deia a pressão da água daqui Arrastaria o ouro embora Pularia por cima daqui E ia ansir sucessivamente Até sair aqui embaixo no caso Certo gente? Então é isso aí viu? Tchau Tchau